Olá, eu sou o Sérgio e o professor Bens falando com vocês. Vamos lá na geografia do 9º ano, capítulo 6, Rússia e os países do centro-leste europeu, atividades, p. 124 e 127. Quem não fez atividade vai fazendo agora, antes de ver o vídeo, por favor. Então, quem não conseguir entender alguma coisa pode voltar o vídeo, quem não conseguir copiar, dá uma pausa, para copiar se errou alguma coisa. Vamos prosseguir com o nosso vídeo de correção. Vamos à primeira questão da página 124. Vamos ler lá. Lembre-se que eu só coloco aqui as respostas, as perguntas estão no livro. A Europa e a Ásia são o único bloco continental. Como então podem ser dois continentes? Explica em seu caderno. Então, a Ásia e a Europa só estão no mesmo bloco continental, conhecido como a Eurásia, porém, são separados pela cordilheira conhecida como Montes Urais. Então, as grandes montanhas que ficam na Rússia separam os dois continentes, porque é muito difícil ultrapassá-las. Então, por isso ocorreu essa divisão continental. Claro, é uma convenção humana. Sempre lembre-se que os homens adoram dividir as coisas com fronteiras, né? Inventadas por eles. Se eles fossem destruídos no segundo, a análise mais existiria. Uma divisão mais existiria. Segunda, caracterize a Rússia em relação às suas dimensões territoriais e à sua distribuição populacional. Então, a Rússia é o maior país em tensão territorial do mundo, 17 milhões de quilômetros quadrados, ocupa metade da Europa, onde localiza 80% da população, só que a menor parte da Rússia. E um terço da Ásia, onde a densidade demográfica é baixa por conta das baixas temperaturas. Então, essa é a Rússia, é o maior país do mundo, uma pequena parte na Europa, mas é uma parte grande ainda, e a maior parte está na Ásia, tá? Dividida pelos montes orais, como a gente viu ali na primeira questão. Terceira, faça um breve resumo do que foi o Império Russo. Então, foi um dos maiores impérios da história, em questão de tamanho mesmo, é a maior que a própria Rússia, 22 milhões de quilômetros quadrados, ou você tem 17 milhões. A dinastia dos Kizárez se iniciou em 1721 e durou até o fim da Primeira Guerra Mundial, e terminou em 1917 com a Revolução Russa. A Revolução Russa, o socialismo, derrubou a monarquia dos Kizárez. Quarta, o Império Russo começou a sucubir por causa de uma série de fatores, e cite alguns desses fatores. Os principais fatores foram, a monarquia dos Kizárez acentuou a desigualdade e a exploração, tanto no campo, tanto nos trabalhadores rurais, quanto nas cidades industriais. Isso causou a revolta dos trabalhadores, tá pessoal? Então, essa comoção social de exploração e desigualdade, deu espaço para a Revolução Socialista, liderada por Vladimir Lenin. Quinta questão. Sobre a Revolução Russa, responda em seu caderno, letra A. A partir da derrubada do Império Russo, cresceram as manifestações populares. Explique os ideais que motivaram tais manifestações, e qual líder despontou desse momento histórico da Rússia. Então, os ideais de uma sociedade mais justa e igualitária, foram explorados pelos ideais socialistas, trazidos pelo líder Vladimir Lenin, que se tornou o líder bolchevique, que era o seu movimento social, os trabalhadores, e da Revolução Russa. Essa é a resposta. Vamos à letra B. Qual foi a atuação dos bolcheviques na Revolução Russa? Então, os bolcheviques foram os trabalhadores operários das cidades unidas aos agricultores. Juntos derrubaram a monarquia dos Kizárez. E letra C. Em 1976, Mikhail Gorbachev apresentou a Galáxia Norte e a Perestroika. Dois projetos com um objetivo diferente. Explique esses projetos em seu caderno. Letra C, então. Depois da Guerra Civil e do embate com... Peraí, pessoal, pulei, né? Letra C da quinta questão. Qual foi a atual atuação dos bolcheviques na Revolução? E quando terminou a Revolução Russa? Quais foram os últimos acontecimentos? Tá, então, olha lá. Depois da Guerra Civil e do embate com as tropas inglesas, francesas, japonesas e estadunidenses, em 1933, Lenin procamou o nascimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, a URSS, tá, pessoal? Então, mesmo depois de enfrentar a Guerra Civil, né? Contra o governo bolchevique, contra os que estavam no poder, tiveram que enfrentar tropas inglesas, tropas francesas, japonesas e estadunidenses, porque esses capitalistas não queriam que o socialismo tivesse uma nação tão grande quanto a Rússia. Mesmo assim, eles venceram em 1933, eles criaram, tá, eles criaram a União Soviética, tá bom? Vamos agora a sexta questão. Sobre o período da União Soviética, responde-se o caderno. O que foi o Corrido Mamentista? Então, a letra A da sexta questão foi a disputa pelas novas tecnologias em armas, né? Tanques, helicópteros, bombas atômicas, satélites, né? Atralhadoras, tudo que pudesse dar um tipo de vantagem sobre a outra, a potência, né? Lembre-se que era o mundo bipolar, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, né? Essa foi a Corrida Mamentista. Novas tecnologias para matar. Sexta letra B. Estabeleça a relação entre a crise iniciada entre os anos 1970 e 1980 da União Soviética e a Corrida Mamentista. Então, lembrando que a União Soviética concentrou seus recursos financeiros da indústria bélica, né? Então, ele só colocou seu dinheiro para criar novas armas para tentar ameaçar os Estados Unidos com suas novas tecnologias. E parou, ou diminuiu o investimento em alimentação e gestora para a população. Isso vai criar uma revolta popular, que vai culminar no fim da União Soviética. Aliado, claro, a corrupção do Partido Comunista, que criou uma elite, também criou a revolta da população em geral. Letra C. Em 1976, Mikhail Gorbachev apresentou a Glasnostia perestróica, dois projetos com objetivo de diferença. Explica esses dois projetos no seu caderno, agora sim, né? Então, a Glasnostia, a palavra que significa transparência, foi uma reforma política. Transformar o partido único socialista em vários partidos, como é uma sociedade num Estado capitalista. E a perestróica, que significa reconstrução, foi uma reforma econômica. Transformar a economia planificada do socialismo na economia de mercado capitalista. Essas reformas transformaram a Rússia em capitalista. Letra D da Sexta. Em 1991, a União Soviética foi extinta e desmembrada em 15 novos países, sendo que 12 passaram a formar a SEI. Explique em seu caderno o que é a SEI. Então, SEI significa um Estado de Estados Independentes, que é um bloco econômico capitalista, formado pelos países da antiga União Soviética. Essa é a SEI. Alguns deles, não todos. Menos a Letônia, Estônia e Letônia, que fazem parte da União Europeia. Sétima. Observe a foto, uma foto de um museu, ela é a legenda. A legenda diz assim. Foto do Museu M. Taj, localizado na cidade de São Pertesburgo, Rússia, em 2015. Fundada em 1764, o museu é o maior do mundo. A arquitetura dos prédios e a coleção de obras de arte que ali se encontram estão ligadas à história da Rússia. No palácio do inverno, o prédio principal é de viviam os Kizáris russos. Então, é um museu onde os Kizáris russos viviam. Então, Letra A. Localize na história da Rússia, data de fundação do museu, está lá, acabei de falar, em relação à suntuosidade de um período com o modo de vida de que habitavam naquela época. Então, o museu foi fundado em 1764, ainda na época dos Kizáris, onde se viviu de maneira muito luxuosa, como a gente pode ver na imagem. A letra B, ela vai falar do museu, ela vai falar da arte da época da União Soviética, que era uma arte de uma outra maneira, bem diferente que se opunha dos Kizáris. Tem que saber que arte era essa. Você vai ver lá no box, no nosso capítulo, sobre o realismo socialista, pessoal, que era um tipo de arte onde o estilo da pintura devia ser realista, mais próximo à realidade, e devia ser didático, para que o povo compreendesse, não podia ser muito rebuscado, para que as pessoas, que sem muito estudo, pudessem compreender o que estava sendo dito naquelas obras, chamadas de realismo socialista. Oitava questão. Oitava questão. Explique a importância das hidrovias na organização do espaço econômico da Rússia. Dê um exemplo de outro meio de transporte importante na integração do território. Ele quer saber da importância das hidrovias e qual outro tipo de modalidade de transporte existe e é importante na Rússia. Então, as hidrovias, como o rio Volga, são importantes para o transporte de mercadorias. Também possui ferrovias muito importantes, como a transsiberiana, que é a maior do mundo. Tá bom? Essa resposta estava à questão. Vamos à nona, questão agora na página 125. Observe as fotos e a chave a seguir. Seu caderno estabelece a relação entre as imagens e o período da Guerra Fria. A primeira imagem é essa aqui, onde os estadunidenses perderam para os russos, no momento no Unipido, na época da Guerra Fria, em 1972, e não quiseram subir ao pódio do segundo lugar, porque não aceitavam perder para os russos. E a segunda, são dois líderes, um líder soviético e outro líder americano, fazendo uma queda de braço em cima de bombas atômicas, que remete à disputa armamentista da Guerra Fria. Certo? Então, as imagens representam a disputa da Guerra Fria, no âmbito econômico, político e tecnológico armamentista. Décima questão. Na primeira década deste século, a Rússia obteve enorme sucesso em suas atividades agropecuárias. Justifica essa afirmação no caderno. Então, a Rússia teve investimento em tecnologia rural, privatizações e financiamentos que levaram a Rússia a ser uma das maiores produtos exportadoras de grãos do mundo. Então, essa modernização, essa capitalização dos recursos, fez a Rússia aumentar sua produção agroexportadora. Décima primeira. Catreiza as indústrias da Rússia no século XXI. Destaque as cidades mais industrializadas. Então, a Rússia herdou o parque industrial, essas várias modalidades industriais, de base, de consumo, intermediária, da União Soviética. As indústrias se localizam próximas às matérias-primas. Estão bem espalhadas no território russo. Só que os principais centros urbanos e centros industrializados são a cidade de Moscou, a capital e São Petersburgo, uma grande cidade da Rússia. Vamos agora à questão 12. Explica algumas das informações econômicas e políticas ocorridas em países do leste europeu das últimas duas décadas, com o filho da União Soviética. Aqueles países que faziam parte da União Soviética. A abertura da economia, agora capitalista, mais socialista, investimentos externos da União Europeia, de países como Estados Unidos, as ações de empresas estrangeiras e multinacionais, obtiveram a ajuda da União Europeia e assim conseguiram modernizar suas indústrias. A maioria desses países conseguiram entrar na União Europeia. Alguns na União Europeia, alguns na União Europeia. Tá bom? Vamos agora a décima terceira questão. Está lá na página 126. Temos dois mapas. Um mapa da Guerra Fria, ou seja, da União Soviética. Um país que se chamava União Soviética. E do segundo, pós-Guerra Fria. Nós temos aqui o primeiro mapa, até 79. E o segundo mapa, em 2014. Ou seja, é muito diferente. Muitos países surgiram. Tá bom? De um mapa para o outro. Letra A, décima terceira. Em que região geográfica esses países estão situados? Na Europa Oriental, um pouquinho da Central. Tá bom? Letra B. Explica as mudanças ocorridas nas fronteiras após o fim da Guerra Fria, relacionadas ao fim da União Soviética e a desintegração do regime socialista. De exemplo, de dois países que foram desmembrados. Então, a União Soviética teve seu fim em 91, dando origem a 15 países diferentes. Certo? Além desses países que foram gerados, a Iugoslávia e a Tchecoslováquia ainda se dividiram depois disso. Tá? Vocês podem ver no mapa lá. Tá? E aqui tinha Iugoslávia, e aqui a Tchecoslováquia. Vocês podem ver, né? Aí aqui já tem a República Tcheca e a Eslováquia, dois países divididos, e onde é a Eslováquia, vários outros países. Eslovênia, Croácia, Borja Desenvolvina, Sérvia, Montenegro. Tá? Os países nascidos da Iugoslávia. Letra C, décima terceira. Observe a Ucrânia no mapa 2 e explique as mudanças nas fronteiras dos países nos períodos e os relacionamentos com os conflitos e ordens separatistas na segunda década do século XXI. Né? Então, temos aqui a Ucrânia. Né? Não existia na parte da União Soviética, agora ela existe. Tá? E hoje, pessoal, tá? Na década de 2010, apareceram movimentos que possuem cultura russa, né? E desejam parte da território da Ucrânia. Tá? Então, um movimento separatista para que a parte da Ucrânia se torne parte da Rússia novamente, como era na época da União Soviética. Tá bom? Décima quarta e última, né? Tem que mostrar a relação, né? De comércio entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o gráfico demonstra a exportação do Brasil para a Rússia e da Rússia para o Brasil, né? Aí, ele pergunta que situação o Brasil se encontra em relação às transações comerciais com a Rússia, né? Que posição? Quem está melhor? Né? Então, o Brasil possui uma relação de superávit, né? Que significa uma relação positiva, né? Pois exporta mais produtos para a Rússia do que a Rússia exporta para o Brasil. Então, a Rússia é uma relação de vantagem. Se tivesse uma relação... E a Rússia está em déficit, né? Que é uma relação negativa. Ela exporta menos produtos para o Brasil do que o Brasil exporta para ela. Tá bom? Essa é a exporta da décima quarta. Isso vai encerrar, pessoal, a nossa aula de hoje. Tá bom? Então, corrigem as atividades que vocês fizeram, tá? Façam aquelas que não fizeram, corrigem tudo lá. Até a próxima aula e boa semana!